Também no Vale do Aço, uma mulher de 76 anos caiu da mesma altura. É a profundidade de uma cisterna onde a idosa foi resgatada. Esse caso vem da cidade de Santana do Paraíso. E o repórter Miguel Brás, ao vivo, tem outros detalhes. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que nos acompanham. Era por volta das nove da manhã, quando os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar Joaquina Bento Fagundes Gonçalves, de 76 anos. Ela caiu dentro de uma cisterna de aproximadamente de 10 metros. Este caso foi no bairro Industrial. Para resgatar a idosa, os militares utilizaram equipamentos como tripé, redução de forças com polias, cordas e outros equipamentos para retirar Joaquina. O militar desceu ao poço e constatou que a mulher estava consciente, orientada e, aparentemente, não apresentava nenhuma fratura. A idosa foi içada da cisterna após a equipe utilizar o sistema cadeirinha. Após ser resgatada, ela foi encaminhada para um hospital da região para atendimento médico. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, a queda foi acidental. Saulo Bernardo Obrigado, Miguel, por enquanto.